Em tempos tão duros de pandemia, de falta de amor, falta de arte, tem um cara que continua iluminando as paredes da cidade e de muitos lugares do mundo. Pra mim um ídolo, pra muitos em casa também. Hoje tem uma oportunidade de receber no De Tudo Um Pouco, de visitar no De Tudo Um Pouco, Eduardo Cobra, que já passou pelo picho, pelo grafite e hoje é um muralista mundial. Tudo bem, Cobrinha? Estamos hoje pra mostrar mais uma inserção sua na cidade, mais uma ativação sua, por que não? Aqui no Miocão, 33 metros de altura o mural. É um mural impressionante e mais ainda quando você me explicou o significado dessa mão colorida, né? Quem é a mão colorida e como é que você pensou, qual foi a inspiração pra chegar nesse mural, ele ficar pronto dia 14 agora em novembro, né? Eu passei por momentos bem delicados agora durante a pandemia, fiquei doente, perdi uma filha e tal. E eu queria fazer um mural que falasse um pouco sobre isso, né? Que pudesse tocar também as pessoas de uma forma diferente. E aí eu pensei justamente nessa questão do resgate, né? Porque hoje, depois de sete, oito meses de pandemia, a gente vê as pessoas passando, as pessoas estão cabisbaixas, estão um pouco tristes, um pouco depressivas. Uma opressão mesmo que foi colocada no mundo, né? A perda da sua filha mexeu muito com a sua fé, com a sua maneira de ver o mundo como artista e como ser humano? Ah, completamente. Você sabe que isso aconteceu há sete meses atrás, né? Eu fiquei um período isolado, mudei de São Paulo, fiquei no interior, não estava conseguindo trabalhar, fiquei doente, tive problema respiratório. Foi todo um processo, assim, que eu passei. Achei que estava com Covid, mas não era Covid. Eram outros problemas, fui várias vezes para o hospital. Então foi muito delicado. E aí esse mural, eu pintei ele justamente buscando um pouco de esperança, né? Assim como aconteceu para mim, nessa questão da fé mesmo, né? Na fé em Deus, resgatando o homem desse momento difícil. Cobra, você imaginou? Lá no Campo Limpo, lá no começo, pichando, fazendo grafite, que você está hoje no Minhocão, com a tua história e com os carros passando e buzinando e gritando Cobra, cobra. Cara, você é uma celebridade num país que carece de arte, de artistas. Você imaginou que o teu trabalho ia levar você para esse caminho, quer dizer, disposição, de reconhecimento? Hoje, eu percebo a importância de pintar nas ruas, né? De ver as cidades como uma galeria de arte a céu aberto, como tal acesso de todas as pessoas, né? Mas nem sempre foi assim, claro, né? No começo as pessoas não entendiam, tinha muito preconceito. Eu não imaginava sequer sair do bairro que eu nasci. A arte abriu muitas portas, me fez ter contato com diferentes pessoas. Eu estive com príncipes nos Emirados Árabes. Conta essa história. Em Mônaco, né? Eu fui convidado para pintar três vezes já. Duas em Dubai e uma em Abu Dhabi. Fui para Mônaco, estive com o príncipe lá. Fiz um painel que ficou na lateral, lá do castelo, onde ele vive e tudo mais. Eu fui aprendendo muito com isso e fui também entendendo a responsabilidade que é pintar nas ruas. Ser convidado para pintar no mundo todo, de 2019 para cá, foram mais de 40 diferentes países, sabe? E eu acho que isso tem muito a ver com o momento em que eu consegui criar os meus próprios painéis, com as próprias temáticas, com essas mensagens de paz, de tolerância, de não violência. São Paulo é estresse, é caos, é tensão, é barulho. Eu acho que a arte, ela traz esse momento de contemplação. Ela traz esse respiro para a cidade. Sobre essas novidades, aliás, você tem trabalhado agora 3D. Eu estou buscando sempre inovar, né? Eu tenho vários projetos diferentes. Eu tenho esse que chama Olhares da Paz, eu tenho um que chama Recortes da História, eu tenho esses projetos em 3D, que são pinturas anamórficas, são pinturas no piso. Eu tenho o projeto Muro das Memórias, que fala das cidades antigas. Eu tenho um projeto de proteção dos animais também. A cada momento eu acabo trabalhando de uma forma diferente, porque eu sou muito, como é que eu falo, hiperativo, né? Então eu estou sempre querendo evoluir, fazer algo melhor, produzir algo diferente. A pintura 3D é isso, né? A arte não é mais fácil do que ser jornalista, do que ser médico, do que ser empresário. Não é mais fácil. O esforço é o mesmo, a dedicação é a mesma. E você vindo da periferia, você tem que ser 5 vezes mais forte, você tem que ser mais dedicado, você tem que se esforçar cada vez mais. E é o que eu faço, sabe? Eu estou com uma série agora de trabalhos, eu estou com um projeto de restaurar murais. Então esse aqui eu estou criando novo, mas além de criar novos murais, manter o que já tem, sabe? Eu tenho vários murais que já foram apagados, que a arte de rua é efêmera, mas tem muitos que estão sendo restaurados. Eu vou restaurar agora o do Sena, da esquina da Consolação Capaulista. Irado. Depois eu tenho o do Niemeyer, eu tenho pelo menos 30 murais aqui na cidade e agora eu criei um projeto para envolver as pessoas nisso, sabe? Como eu não tenho patrocinador, para conseguir restaurar esses murais, eu não tenho produto, não tenho nada à venda. Mas eu criei uma série com camisetas personalizadas, então a pessoa adquire uma camiseta dessa e ela está contribuindo para que eu possa ir lá e restaurar o mural. Uma coisa básica, mas isso vai me dar recurso para eu poder restaurar e até criar novos painéis também na cidade. Cara, é um prazer imenso falar com você e a galera que estiver passando pelo Minhocão aprecie, porque nem sempre a gente tem um artista desse nível colorindo a nossa cidade.